Fala minha boa galerinha do Youtube, aqui me fala sou eu Richard e hoje estou trazendo o meu primeiro vídeo E bom galera, eu... hoje eu vou... fazer nada Então, nesse vídeo aqui do nosso canal, eu vou mostrar como se caga não mata Galera, e olha o que eu ganhei Tá difícil Eu vou morrer Galera, foi isso que eu ganhei Ontem Eu vou se gostar, ele se senta E ali, tá o meu playtracks Playtracks, que ele está atrás Aí eu vou... Falar nos comentários, Richard, você merece morrer Só por causa dessa piada Não, não Galera, eu vou entrar dentro de uma caixa Então Galera Então galera, eu estou na minha casa nova, só que... na antiga casa eu tinha um canal no Youtube, só que ele... eu apaguei ele, que ia dar uma merda Uma merda Por que essa água? Então galera... Não repara em minha cama... Não repara em minha cama... Então galera, eu vou ter um pouquinho aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui... Galera... 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 E aí está.